É uma história muito triste. Chega julho, chega também essas notícias ruins, essas notícias que é difícil pra gente tá aqui contando. Aqui ao nosso lado tá o Ricardo. O Ricardo, ele era noivo da Flaviane. Flaviane agora dia 10, ela iria fazer 24 anos de idade. Ela acabou de se formar em pedagogia. Dia 10 agora, ela ia realizar um sonho de andar de avião e conhecer o zoológico de Brasília. Mas infelizmente, né, no último sábado, à tarde, por volta de 5 horas, ela avisou pra ele que tava indo pra casa dele. Ela de Abadia de Goiás, pegava a BR-060 pra chegar aqui na casa dele. E meia hora depois, o corpo de umbeiro já ligou pra ele avisando dessa tragédia. Porque é uma tragédia. Até agora, a polícia não encontrou quem estava soltando pipa. Mas a gente já começa falando que você, que estava soltando pipa nas imediações da BR-060, na sexta, no sábado, você é um assassino. A polícia ainda não te encontrou, talvez nunca te encontre, mas durma com esse tormento que você matou uma mulher. Né, Ricardo? Boa tarde pra você. Se é que a gente pode dar boa tarde na situação como essa, né? É terrível. Essa pessoa, ela é uma assassina. Sim, com certeza. Porque essa pessoa não tem noção do que ela foi capaz de fazer. Ela cancelou a vida de uma pessoa que ia acabar de começar a sua vida agora. Ia formar, formou agora, ia começar a sua carreira agora profissional. A gente ia se casar no ano que vem e simplesmente teve a vida interrompida, os sonhos interrompidos e quebrados por uma situação terrível como essa. Mostra a aliança. Tá aqui, ó, noivo. Estamos aqui, noivados, com menos de um ano pra se casar. E a única coisa que eu peço pras autoridades é que eles simplesmente fiscalizem mais, punam severamente esses assassinos que tem por aí, que vendem essas linhas, são os principais, que tem que ser mais punidos ainda. E o meu único pedido é esse. Eu não tenho nem palavras pra se descrever a dor que eu tô sentindo aqui agora. Ô, Ricardo, cinco anos de relacionamento. Cinco anos. Cinco anos. Todo sábado ela ia pra... Se tem cinco anos, não tem nem um mês. Todo sábado, ela passava uma semana toda lá em casa. Essa semana, inclusive, ela dormiu quase todos os dias lá em casa, porque a BR é muito frio à noite pra ela andar. E ela é uma pessoa super guerreira, sabe? Que saia de casa seis horas da manhã, voltava dez horas da noite. Então, assim, ela não merecia isso. Você foi lá no local. Como é que estava a situação da linha? Quando eu cheguei no local, infelizmente, era tarde demais. A linha, a polícia técnica científica, eu tava lá analisando o caso, como é que foi, como é que foi tudo isso. Mas tem que ter a fiscalização prévia, né? Analisar depois é uma coisa que não tem muito sentido. E ninguém sabe quem foi? Ninguém sabe, porque a pipa já estava rompida a linha, ela simplesmente caiu lá e ficou. Você acha que tem que criar alguma medida? Porque ela, infelizmente, não vai ser a única pessoa. Já teve outros casos? Sim, já tiveram vários outros casos. E eu acho que, assim, o Brasil, o fato de você poder soltar a pipa é aquele intermédio. A gente poder e não poder. Tem que, acho que é tudo lá, as pipas que é o único jeito de fazer com que isso acabe. Um primo meu, por exemplo, lá na França, ele foi quase preso porque tava soltando pipa. Então, assim, o Brasil, eu acho que tem que partir pra esse rumo. Tem que punir as pipas, porque, de qualquer forma, vai ter cerol. É complicado. O Oloares tá há 20 anos na Record, eu tenho certeza que todo ano é a mesma coisa, né, Oloares? Pessoas perdem a vida aí dessa maneira cruel, inocente, sem saber o que tá acontecendo. Tá ali na estrada, na BR, na GO. E aí é surpreendido por uma linha chilena ou uma linha com cerol. Uma coisa que já tá, uma coisa antiga, atrasada, que parece que não vai mudar nunca, né, Oloares? Porque nessa situação, eu tô aqui com o coração na mão, porque o cara ia casar com a menina em menos de um ano. Ela ia viajar pra realizar um sonho de andar de avião no próximo dia 10. E por causa de uma linha, Oloares. Isso nada mais vai acontecer, nada disso mais vai acontecer, Oloares. Isso tudo, Jaqueline, é culpa das nossas autoridades, porque não é de hoje que isso vem acontecendo. Quem que autoriza a venda dessa porcaria nessas lojas de produtos importados? A situação é tão grave, Jaqueline, que antigamente a molecada moía o vidro, misturava com cola e passava na linha. Hoje não precisa disso, não. A linha indonésia e a linha chilena é vendida em tudo quanto é papelaria de Goiânia. Pode caçar, você vai nas redes sociais. Você sabia que por causa da pressão da indústria do gás, não se anuncia venda de botijão de gás na internet? Automaticamente a internet bloqueia qualquer propaganda, qualquer anúncio de venda de botijão de gás. Por que não se faz isso com maconha, com cocaína, com crack, com linha chilena, linha indonésia? A linha chilena e a linha indonésia, gente, cortam mais que navalha. Cortam mais que uma navalha. Olha que absurdo o negócio desse, Jaqueline. Jaqueline, ele chegou a ver se era linha chilena mesmo ou era outro tipo de produto de linha? Você conseguiu identificar se era linha chilena, indonésia, se era acerol? Pela linha que eu vi lá, o pessoal falou que era linha chilena, mas era uma linha simples com cerol, uma linha branca. Eu, inclusive, arrebentei ela várias vezes, era super frágil. Só que, infelizmente, na situação que foi, ela passou igual um papel. Foi cortando assim e o corte foi tão profundo que... É triste. Triste. É, a gente fica, Ricardo, sensibilizado com a sua situação. O que a gente pode fazer é pedir mais uma vez aí às autoridades que observem isso, que fiquem em cima disso. Que parece que essas campanhas que são feitas a todo ano não estão valendo nada, né? Porque se valesse alguma coisa, não aconteceria mais isso. Recente, Oloares, nós mostramos lá em Senador Canedo, um rapaz que brigou praticamente com a linha, cortou a mão, quase que cortou o pescoço. Ele acabou desequilibrando a moto e por isso ele se salvou, né? E essa situação agora, o final foi fatal, foi trágico. Infelizmente, não vai ter casamento, não vai ter mais viagem. E o Ricardo vai ficar aqui com a saudade, com as lembranças, a aliança e a cachorrinha deles. Porque acabou. Não tem mais história. E a família, a mãe e o pai, que são idosos? A mãe e o pai estão lá. A mãe dela está sob uma cirurgia na perna, está lá, não sabe o que fazer. Está super sensibilizado, super frágil. E a Flaviana ajudava ela? Sim, a Flaviana ajudava, ajudava a fazer comida, ajudava todo mundo ao redor dela. Era uma pessoa única, assim, substituída. Fez pedagogia? Sim, fez pedagogia, ela cuidava de criança todos os dias. Todo dia ela me contava uma história bonitinha. Ah, a criancinha fez isso, isso. Ela era uma pessoa super pura, da alma, assim, gigante. Boa demais para esse mundo, infelizmente, né? Não está mais aqui para continuar a história dela. É triste demais, Oloares. Nossa.